Segurança no mar em Santa Catarina, essa é a prioridade da Capitania dos Portos com a Operação Verão. A Capitania dos Portos de Santa Catarina executou com muita eficiência a Operação Verão 2012. Comandante, Operação Verão da Capitania dos Portos em Santa Catarina, qual foi o resultado dessa ação? Eu creio que o resultado foi extremamente positivo, uma vez que o nível de acidentes foi extremamente reduzido. Então, sem dúvida, eu acho que podemos dizer que esse verão, em termos náuticos, foi muito bom. Essa operação, além de fiscalizar as embarcações, intensificou atividades de conscientização e divulgação de precauções de segurança. Desde cedo, no começo de dezembro, nós já começamos a trabalhar em conscientização, distribuição de materiais gráficos educativos, conversando com a comunidade náutica, reunindo com as colônias de pescadores. O nosso intuito sempre é orientar e depois fiscalizar. Evidentemente, quando nós constatamos infrações, nós temos que tomar as medidas e caber. Não é comum sairmos para navegar, sermos abordados e ter os documentos solicitados. Mas toda essa ação busca segurança e controle no mar, para que todo mundo possa navegar sem preocupações. A mania do Brasil, como autoridade marítima, procura trabalhar de uma forma padronizada. Em todas as capitanias, delegacias, nós temos o mesmo procedimento. Ou seja, um condutor de embarcação que levar sua moto aquática para navegar lá no Pará, ele vai ter o mesmo procedimento, as mesmas normas. A ação abrangeu toda Santa Catarina, principalmente em áreas de grande concentração de embarcações de esporte e recreio. Colocamos uma parceria com a prefeitura, demarcando a linha de 200 metros. Identificamos as nossas equipes de inspeções navais, tivemos apoio de helicópteros, utilizamos nossa moto aquática, ou seja, procuramos estar presentes em todos os pontos focais de esporte e recreio náutico na grande Florianópolis. Em cada abordagem, foi distribuído material gráfico e informativo, com dicas de segurança para navegação. Mas além de tudo isso, o que realmente garante a segurança no mar e previne acidentes, é a sua conduta dentro da embarcação. Mandante parabéns, foi uma operação verão que surtiu um efeito maravilhoso para a comunidade náutica. Obrigado e eu agradeço em nome dos homens e mulheres que tripulam aqui a capitania e as delegacias subordinadas em Itajaí, São Francisco e Laguna, que trabalharam muito nesse verão. Isso que é o mais importante, a segurança da navegação é de todos, de cada um, de cada condutor de embarcação. Se nós tivermos essa mentalidade de segurança, nós teremos cada vez mais verões, o número de embarcações aumentando a cada dia, isso é muito bom para todos nós e com segurança. As inovadoras lâmpadas de LED chegaram ao mercado com muito melhor eficiência e maior durabilidade. Vamos conhecer os designs da Mega LED. As lâmpadas frias são hoje as mais escolhidas no mercado, pois consomem muito menos energia do que as convencionais, mas em breve serão superadas pelas lâmpadas de LED. Mais um produto catarinense, LED. LED agora é o sucesso, é o que todo mundo quer na sua embarcação. Economia, durabilidade e tem de vários modelos, né? Isso. Nós da Mega LED prezamos muito pela qualidade, né? Hoje as embarcações têm muitas coisas que ainda não são inovadoras. Então a gente lançou produtos com designers novo e com muita garantia, né? Todos são marinizados, são LEDs altamente resistentes. Nós temos um setor de engenharia que testa o produto antes de mandar para a embarcação. Então ele passa por um crivo muito bom. A fundamental vantagem da iluminação por LED é que o consumo de energia é muito inferior que o da lâmpada fria. Design bem inovador. Aqui o mastro para a bandeira, totalmente diferenciado do que a gente conhece. Tem luz para tudo quanto é lugar, inclusive até para enfeitar mais a lancha, né? Como essas aqui, né? Isso, a gente começou tirando os pontos de escuridão da lancha, debaixo das pias, debaixo dos bancos. E a gente passou a usar então as fitas LEDs resinadas IP68 dentro da embarcação. Onde não gasta energia, não aquece mais, né? Isso é de fácil colocação? Muito simples. Ela tem uma fita dupla face, só tirar e liga diretamente no 12 volts do barco. LEDs são feitos de semicondutores, do tamanho de grãos de areia, cobertos com lentes plásticas de diversos tamanhos. Eles têm sido cada vez mais utilizados na fabricação de semáforos de trânsito, iluminação interna de automóveis e agora estão invadindo as embarcações. E aqui, luz de cortesia, iluminação das cabines. A gente aqui, o nosso carro-chefe hoje é a Lumiled, que é uma luminária hoje com policarbonato, resistente à água, não aquece e é excelente para as embarcações. Economia também de energia na embarcação, né? 100%. Só para você saber, uma dessa daqui equivale, uma da antiga, vai equivaler mais ou menos a uma 15 dessa daqui ligada. Então, você tem uma autonomia muito grande. Os inversores e tudo mais podem ser um pouquinho mais fracos agora, né? Pode, pode, pode. E ficar mais sossegado dentro do barco. Ali na frente, a gente tem luz, as luzes de navegação mesmo, a verde, vermelha. Então, um design diferenciado do que a gente conhece, né? Isso, né, Ferrari? Você vê, a gente tem uma luz de navegação hoje diferenciada dos outros em resina, totalmente blindado e com designer que só nós temos, né? A gente estuda o design, todas elas com 112 graus, o ângulo, obedecendo as normas e já também com o pessoal da capitania já autorizado a funcionar nossas luzes de navegação nas embarcações. Uma pilha pode manter um LED aceso por vários dias. E eles não queimam normalmente. Podem durar uma eternidade. Hoje o LED tem 100 mil horas de durabilidade. A gente não tem como passar tudo isso para o cliente. Nós damos um ano de garantia, né? Mas sabendo que o LED sendo bem utilizado, ele não vai queimar. 100 mil horas, o que a gente pode dizer numa embarcação aí? Quantos anos, mais ou menos, sem trocar? Eu estou prevendo, assim, a gente já está há dois anos no mercado, não teve nenhuma queimada, né? Mas a gente está achando que entre 12 e 15 anos, uma luz de navegação dessa no barco. É luz para sempre também, né? Para sempre, é. Parabéns, parabéns. Mais economia na embarcação e um design diferenciado também de Santa Catarina. Não saia daí. No próximo bloco, boletim Volvo Ocean Race. Novidades, notícias, eventos do setor náutico. Lanchas novas e seminovas. Equipamentos para segurança e navegação. Náutica Mané Ferrari. Com viabilidade e segurança com quem entende de mar. Música Música Oh, 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 oh Obrigado.